É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto no encena, tristes, biches off, no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Maju Sem talco pros boy cu, tru Porque essa batalha vai ser louca Eu quero, eu quero ver CME! É o CACA! E aí, olha o cachorro, é o bichu! Vem o CACA! Com a camisa da Adidas, faz o flow, não se concora Adidas memo, hoje eu deixo marcada a sua cara Nessa que você entende, nesse domínio Ele fica com a CACA de patrocínio Cê tá ligado, eu rimo com amor O que importa na rima é paixão, não patrocinador Essa que é a parada pelo amor Mas daquele jeito, eu patrocino a sua dor Essa que é a vida, faz um trocadilho Cê saca que onde cê é o pai, você é o filho Não flow naquele jeito, a rima é mana De pai pra filha, no estilo melhor Legião urbana, deixa o beat voltar Que eu te jogo da janela 90 céu bela, saco, mano E aí, meu merda? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Meu olho lacrimeja perto de você, não que se emociona É que eu queria a música e te patrocinar se fosse o rei de zona Mano, eu não tô falando sério, cê tá pedendo Eu nem tô te zoando no meio desse evento Relaxa, minha rima se assemelha Cê marca minha cara, ela já é marcada com 666 Minha rima se resolve, você não se envolve 666, tu não conhece o 699, faz 6, é por geral Que mano, eu tô ligado, suave 90 faz aqui, cê tá ligado Bagulho é muito sério, pelo amor O cara me zoando, eu não sono Só que eu não tenho patrocinador Só que a culpa não é minha, pelo amor Se você é ruim de rima, ruim de flow, ruim de patrocinador Barulho pras rimas do L.I.C Barulho pras rimas do 90 Lázaro, que começa a acabar Não tenho nada pra falar, façamos assim Reparei na blusa, você e seu amiguinho Tendo rolinho, que eu tô ligado, mano Aqui eu tenho dom, voltando naquele ataque Tu precisa de um rolon pra passar Só que na moral, na marola Que 90 vai falando Banho pra você, não rola Desenrola Novinão vai cavando contigo E passa ola, rolon E você gosta de copa, deixa quieto Fula de novo, que é arquiteto Pra acabar contigo, filho avançado Marque o veto, que cê tá ligado, mano Que eu sei que tá com banho O gordinho, cheio de banho Pro 90 que eu apanho E aí eu não sei Mata ele Mata ele Mata ele Você não vai falar nada, descanse em paz Velho ditado Fala dor, fala mal Rapaz, essa aqui é a diferença Cê sabe que eu vou te bater E a parada fica tensa Eu tô fedendo mesmo, a saga continua Eu tô fedendo O odor dos ratos na rua Essa aqui é a parada, é verdadeiro Vem o do Espírito Santo Mas nunca vai ser maloqueiro Ele vai chorar, é ok Vai chorar tipo crioulo Até me emocionei Essa aqui é a parada, eu tô rimando Até me emocionei, meu mano Só que agora eu tô te matando É requistona, meu vim na bola Eu preciso de um requistona E cê precisa de uma rola Pra mim você é otário Venho lá do Espírito Santo, mano Deixa a boca do César Porque cê é desnecessário Terceiro 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 Vamos lá, pariu pra cima Tudo feita Pariu pra cima TNC E o que que é terceiro Grita sangue Sangue Cê sabe que eu nunca vou precisar de um requistona Cê tá ligado, eu pego as punchline A parada pressiona Eu não tô fedido, mano A rima que é verdadeira É porque os maloqueiros Cê sabe que eu sempre faço Que a parada é sujeira Mano, você realmente tá fedendo Esse papo é estranho Nem vem pagar de falso o maloqueiro O maloqueiro também toma banho Maloqueiro toma banho E arruma a namorada Maloqueiro toma banho na demanda Só que maloqueiro toma banho Na água que Deus manda Essa que é a parada Cê sabe que continua Toma banho Só que a água é da rua Água é da rua A namorada ou em brasa Não tem nada a ver o maloqueiro Toma banho na sua própria casa Suave Entendeu, parceiro? Deus manda água Só que também é legal tomar no chuveiro Mano, cê tem ninguém em casa Cê leva água Só que é do tipo de maloqueiro Que não paga a conta da água Essa aqui é a fita Tá demais Tô falando várias merdas Cê vai preso No eletrobrás Você fala umas merdas E martiriza Cê também não paga A conta de água Aliás, você nem precisa Eu sou caridoso Pode passar na casa Eu martirizo Eu sou sincero Martirizo Martin Luther King E Martin Lutero Essa que é a parada Meu mano Pra entender Eu martirizo Na balada eu sou mais liso que você Aê Nossa, é mais liso e é estranho Sabe o que esses dois tem um comum? Os dois tomam um bagunho Você é o maloqueiro Mas também é bastante Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Alisson Barulho pras rimas do Alisson Barulho pras rimas do Alisson Salve família Oi Você não vai estar aqui dia 22 né ladrão Porque vai ter um evento muito louco Dia 22 mano Os campeões de hoje Aqui os finalistas Ganham uma vaga pro break Em combate MC combate Sediado pela tag me mano Cadê o Eder mano Com cintura pra dar a mostrar pra rapaziada Campeão Eon Sedeu do Família 4 Vida É certo Cadê o Eder? Tá aí Eder? Demorou mano Então bora fazer o free tag do campeão pra galera aí Chegou? Como vai o fim 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 Não mandem você só tá me tirando Enquanto eu já vou te chamando A palavra que eu vou mostrando Sempre que eu vou eslobando Sabe que eu já vou mandando Meu coração te chamando Salve Vou te chamando Entrou na batida de chamada Sabe que o som é que é o mais Ai a da palavra Sabe que na tia Os menino faz a tia Que é pesada Vai quebrar nos MC Seu perfeito Decorada Em 90 70% Cê tem talento Arregata No pique Enchava também Nesse chão com o mano O cara vai bater no NPC Já sabe que eu sei Vai ficar além da Téu Gentila O mano É NGJ Vai bater ou não pede Nada me pede Sabe que eu faço rap Mano Cê tá ligado com o suprim Que deu altipédia Mas cê tá ligado Eu fico nesse free Eu tô do rock Hip-rock Melhor ensino Na som do fi Mas tá tranquilo Com o bagulho É honroso Vendo esse DJ Com o Hulk Fui fortunoso Parabéns irmão Pelo que tá fazendo Pode crer Salve pro ES Pro meu mano Da você Quando eu minto impressionado Quando eu ando na levada Perto disso Que o DJ faz a rima Não é nada O verdadeiro freestyle E o detalhe Ali com medo Ah Sem o segredo Mas sabe Não tem nada Eu tô com a meta Cê tá ligado Eu sei que você tá ligado Nada que o exemplo É claro Que quando Esse exemplo É tiro no peito É soco no peito Passando 300 E botar marcas de zumbi Cada moto é de zumbi Tira uma foto dele Tira só rapaziada Tamo junto